A operação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente se concentrou em uma área de invasão perto do rio Meia Ponte. A área fica aqui próximo ao residencial Recanto do Bosque, região noroeste de Goiânia. Inclusive a gente consegue ver o setor daqui, a parte mais baixa do Recanto do Bosque, que tem pra lá de seus 20 anos. O setor começou ali mais ou menos, essa parte, em 1998. E já naquela época, pelo que se apura, foi liberado o uso de solo ali de forma errada. É uma parte onde se aflora água, muito minada. Se você cavar ali pouco, já se aparecem as águas. E nisso foi construído o bairro, muitas casas. Essa região aqui, que é objeto dessa análise de hoje, a Delegacia Estadual do Meio Ambiente, também dos peritos ambientais da Polícia Técnico-Científica e da Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA. Essa área, ela foi drenada. Isso era tudo alagado. Para se fazer essa parte aí do bairro, das construções, foi feito aqui, olha só, um canal. Inclusive essa água empoçada aqui, seria dele. Pode-se falar canal, pode-se falar dreno. O que é? É pegar essa água que se mina e que iria para o meia-ponte e correr ela, fazer um dreno para que ela deixe o local mais seco. A água passando e indo, é como se fosse a drenagem mesmo médica que é feita no corpo humano. Se tira aquela água, fica seco ao redor. Olha só, e aí a gente vê. Essa área onde era um alagado ficou seca, assim como no restante onde foi construído o bairro. E nisso, toda a região e o possível abastecimento ao meia-ponte é prejudicado. Esse dreno é como se fosse passar um facão no braço. Sangra. Sabe, o ser humano morre. E hoje nós estamos preocupados, sim, com as invasões. Muitas aqui irregulares. Claro, alguém comprou um alagamento, mas também está construindo em área não edificável. Mas o problema nosso é socorrer o meia-ponte. O Laboratório de Perícias Ambientais da Polícia Técnico-Científica fornece apoio à operação. Existem alguns afloramentos e também eles fizeram um tipo de aterro. Eles aterraram com solo exógeno, com solo mais avermelhado. Eles utilizam isso para tentar meio que deixar o terreno mais seco para poder construir. Isso vai mais para a parte da engenharia, mas a gente crê que isso pode alterar algum tipo da estrutura, da fundação dos imóveis, talvez podendo vir a causar danos futuros a essas casas que existem ali. Auditores da Agência Municipal do Meio Ambiente também acompanharam os trabalhos. O relatório final da investigação deve ficar pronto nos próximos dias. Vamos mandar para o Poder Judiciário. Evidentemente, pessoas serão indiciadas. Estaremos também informando ao prefeito municipal nas próximas horas para adotar medidas de precaução, de prevenção, porque nós estamos diante de um crime ambiental grave, mas também, em consequência e razão disso, nós temos pessoas invadindo, que estão morando, daqui a pouco vem chuva, vem inundações, e aí colocam-se em risco pessoas, vidas humanas. Portanto, é sagrado, é norteador o princípio mais importante na área ambiental, que é o da prevenção. Então, vamos lá.